Professora, primeiro, boa tarde. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E, bom, Mariana Bruce foi nossa professora há uns anos atrás. Uma grande ativista militante do movimento feminista. A gente acompanhou ela nas redes sociais, etc. E a gente colheu ela para o nosso trabalho, o Kit Morgan. E essa é a filhinha dela. Fala o Eduardo. Oi, galera. Então, o nosso trabalho, ele é sobre o movimento feminista, mas um pouco mais cruciado pelo lado do aborto, a legalização e torno-se invertente em falta dele. E aí a gente fez umas perguntas, além das outras que a gente vai fazer aqui, para perguntar para a professora. Professora, primeiramente você é presente. Quais são as suas formações, onde você se formou e como você se tornou militante desse movimento social? Então, primeiro, eu sou mãe da Duda, que tenho um ano, tenho 30 anos, eu sou formada em História. Estou fazendo agora meu doutorado também em História. Eu trabalho com História da América Latina, discussão sobre Estado, democracia na América Latina. Sou professora de História, Sociologia e Filosofia da Rede Pública e da Rede Particular. Na verdade, assim, eu sempre questionei muito uma série de opressões que eu vivia na minha vida, quando adolescente, na idade de vocês, mas não entendia muito bem o que que era. Nem entendia também porque eu não concordava com várias coisas. Eu me insisti muito, assim. Algumas coisas que as pessoas falam para você é que você fica assim, cara, tem alguma coisa errada nisso, né? Seja a forma como você se veste, a forma como você age, aquela velha história, você tem que se dar o respeito. Eu achava isso tão, sei lá, não descia na minha garganta, mas ao mesmo tempo, eu não sabia elaborar muito bem do que se tratava, né? Eu sabia que eu tinha essas angústias, mas fui levando. Entrei para o movimento estudantil, no movimento estudantil, como eu estava em colégio privado, não era um movimento estudantil também muito bacana, digamos assim. Então, não me permitiu entrar ainda em contato com esse mundo. Cheguei na universidade, falei, pô, vou mentar. E aí, entrei mais numa abordagem de luta dos estudantes, sabe? A questão de gênero, eu olhava assim, meio, ah, sei lá, cara, vamos lutar por outras questões, vamos lutar pela universidade pública. A questão da mulher não estava tão latente assim para mim. Então, isso foi ficar latente quando eu já estava, poxa, com 26 anos, na luta por outras batalhas aí, com o direito à cidade, enfim, outras militâncias da vida. E aí fui sentindo uma necessidade muito grande de compartilhar com outras mulheres muitas questões que a gente passa, né? Muitas violências que a gente passa na nossa vida e que vão sendo silenciadas, vão sendo empurradas ali para baixo do tapete. E às vezes você encontra um coletivo de mulheres e aí você começa a compartilhar com elas uma série de vivências que você acreditava que eram exclusivas, suas, e você percebe que, cara, aquele assédio que você sofreu quando você tinha 13 anos, aquilo que você não achava que era assédio, você descobre que foi assédio. E aí você vai vendo que outras pessoas viveram aquilo e você para e pensa, caramba, tem alguma coisa além de tudo isso, né? Então, meu contato com o feminismo já foi quando eu já tinha, já estava bem mais velha. E aí eu fui procurar saber e aí, cara, é um caminho sem volta, né? Porque é libertador. É libertador porque, na realidade, a gente entende, primeiro, que a culpa não é nossa. Segundo, que existe uma estrutura social, patriarcal, machista, que oprime a gente todo dia. A gente precisa estar preparada para lutar contra isso, porque se você não faz isso, você vai ser atropelado, trutorado. Te ensina a ter um olhar mais sororário para as mulheres, porque eu me gabava muito de que, quando eu era mais nova, eu lidava muito melhor com os meninos do que com os meninos, porque eram os meus melhores amigos. E aí eu ficava com todos os meus amigos. E aí achava isso o máximo e falava, ah, não tem a menor paciência com mulher, porque mulher é treteira, mulher gosta de fofoca, mulher é isso. E tinha o maior orgulho de ter melhor relações com homens. E aí eu olho isso para a gente e, caraca! De novo, se empoderar. Cara, que falta de empoderamento, que falta de empatia com as pessoas que vivem a mesma coisa que eu, né? E a gente fica naquela disputa, não, de vamos agradar aos homens, né? E a gente para e pensa assim, caraca, meu Deus, aonde que eu estava, né? E aí a vontade era voltar tudo e reconstruir minha história, mas já era. Quando eu me descobri grávida de uma menina, eu pensei, cara, agora que é o negócio... Porque, poxa, existe toda uma educação sexista, né? Que leva você a acreditar em algumas coisas, que te silencia, desde que você está na barriga, cara. Quando você nasce, a primeira coisa que pedem para você identificar o seu bebê como uma menina é para furar as orelhas. É a primeira violência que a mulher sofre. Por que eu tenho que furar as orelhas da minha filha para mostrar que ela é mulher, sabe? Por que eu tenho que ficar mostrando para todo mundo? Por que você é tão importante a criança, sabe? Eu não precisava ter essa diferença tão cedo. Então, a maternidade também aflorou muito isso em mim. E aí, daí, são várias outras lutas que agora eu não consigo mais fingir disso, né? E a vida, para mim, não faz muito mais sentido lutar fora do feminismo. E a proposta é justamente, cada vez mais, sensibilizar outras mulheres, né? Para que elas compreendam essa realidade e que possam também, com isso, ter os mecanismos aí para lutar pela nossa libertação. Falando em mulher, agora, como você compreende o lugar da mulher na sociedade capitalista do século XXI? Mulher, agora? O patriarcado e o machismo, eles existem antes do capitalismo. Então, antes do capitalismo, já existia uma sociedade patriarcal, né? Centrada no homem, que compreendia o lugar da mulher, né? Como a mulher na esfera privada, sob controle, familiar, né? Quer dizer, a mulher, como a fonte produtora da vida, não pode estar solta por aí. Imagina, né? Como é que os caras vão garantir seus herdeiros? A mulher tem que estar dentro de casa. Então, quer dizer, o patriarcado, ele é anterior ao capitalismo. Mas o capitalismo... Ah, obrigada, minha filha. Que livro bacana que você achou. Vamos abrir aqui para a gente ver. Só que esse livro aqui não é de ver, porque você come. Você pega outro aí, Gabi. Olha esse aqui. Esse aqui é bem mais legal. Esse você pode comer. Mas aí o que o capitalismo faz? O capitalismo se alimenta de uma maneira do patriarcado, que potencializa aquilo, e a nossa exploração também se potencializa. Então, o capitalismo não vive sem o patriarcado. Nas análises marxistas, né? Que Marx foi, tipo, um dos primeiros teóricos a refletir com maior profundidade sobre o capitalismo e os dilemas para a gente superar o capitalismo. Como supera o capitalismo, né? Compreender tanto as suas origens, suas características e os caminhos da sua superação. E o Marx falava muito da luta de classes, né? Que existem os burgueses, os proprietários, e existem os explorados, os proletários e tudo mais. Para além disso, e até talvez estruturando a própria luta de classes, está o patriarcado. Estão as mulheres sendo mais exploradas do que os homens. Estão as mulheres sendo exploradas de forma gratuita no trabalho doméstico. Porque é uma exploração, o trabalho doméstico não é uma questão de aptidão ou o que seja. É uma exploração não assalariada. Então, a gente fala da mais-valia, que os proletários, eles não recebem pelo tempo que eles trabalham. Uma boa parte do tempo deles é apropriada pelo capitalista, né? Caraca, as mulheres não recebem nada! Zero! E fazem a gente acreditar que isso é natural. Então, quer dizer... E o capitalismo, se você observar toda a forma como a nossa vida se estrutura, o capitalismo não funciona se levar em consideração a realidade e a especificidade das mulheres. Por que não funciona? Porque precisa levar em consideração tantos fatores. Por exemplo, o cuidado doméstico não pode ser das mulheres exclusivamente. O Estado precisa assumir também responsabilidades. Além da diferença da divisão de tarefas entre os homens e as mulheres. Mas o Estado também tem que oferecer creche pública integral de qualidade, tem que oferecer lavanderias públicas, restaurantes públicos. Essas atividades domésticas precisam ser garantidas. Porque senão alguém vai ter que fazer. Quem é que vai fazer? As mulheres. Além disso, se você fala da mulher, não, aí a mulher consegue, poxa, lutar pelos seus direitos e conquistar os seus direitos de ir ao trabalho. Mas para ela trabalhar no capitalismo, ela tem que agir como homem. Ela não é integrada no mercado de trabalho como mulher. Ela não é reconhecida como homem. Não, ela tem que agir como homem. O mercado de trabalho ignora que a mulher é engravida, que a mulher tem filhos. Uma licença maternidade de quatro meses. Isso não existe. E mais, como é que a gente vai combinar a vida com uma jornada de trabalho de oito horas? Que a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando para outra pessoa. O capitalismo não quer saber disso, do cuidado com os filhos. Não quer saber de nada disso. Da nossa própria realização enquanto seres humanos, né? O ócio, o lazer, a gente não tem tempo para isso. Então, a mulher tem a dupla. Ela entra no mercado de trabalho, mas aí ela tem a dupla jornada, a tripla jornada. Porque aí ela vira trabalhadora, continua sendo dona de casa e, às vezes, mãe. Eu falo, às vezes, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre maternidade compulsória. Mas, então, o que eu quero dizer, eu falo pra caramba, depois a gente vai ter que editar isso. E eu estou rouca, desculpa. Mas o fato é que o capitalismo, ele subflui. O capitalismo, ele usufrui muito dessa nossa condição de mulher. Explora a gente enquanto mulheres. Isso é altamente produtivo. Quando a gente começa a mexer. E mais, a mulher sai para o mercado de trabalho, tem tripla jornada, mas aí ela sai. Quem cuida da casa para ela? Uma outra mulher. Uma outra mulher negra, a maior parte da gente. Quer dizer, a gente não fura a bolha, né? Isso é verdade. A gente vai transferindo isso para outras mulheres. Caramba, aí... E as outras mulheres negras, não é parte das vezes. O empregado doméstico. Não existe. O empregado doméstico. Gente, eu acho que... Porque não é só classe, não é só gênero. É raça também. Então, discutir essas questões a partir do olhar do feminismo é discutir o quê? A gente precisa libertar as mulheres? Precisamos. Mas a gente tem que compreender como essas coisas se entrecruzam, né? Então, só para concluir, pensar o lugar da mulher no capitalismo é pensar todos esses entrecruzamentos, né? O nosso lugar de explorado, o lugar estratégico que nós ocupamos em toda a estrutura do sistema capitalista e como que a luta feminista acaba afetando diretamente essas estruturas. Então, não é fácil, porque a gente está lutando contra várias opressões. Precisamos lutar contra várias opressões ao mesmo tempo. Opressão de classe, opressão de gênero, opressão de raça. Porque é esse entrecruzamento, ou o que o feminismo negro chama de interseccionalidade, é isso que... É uma vertente do feminismo. É, exatamente. É isso que compreende a complexidade das opressões no sistema capitalista. Certo. Um pouquinho antes de a gente começar, você falou sobre não só a descriminalização do aborto, mas a legalização, onde todas as mulheres possam ter o acesso. E uma das perguntas foi, dada a condição financeira das classes mais baixas, o aborto é a única solução e das classes mais altas? Então, acho que antes da gente falar de aborto, a gente precisa falar de maternidade compulsória. O que é maternidade compulsória? A gente vive num mundo marcado por uma educação sexista, em que as mulheres, elas são, desde pequenininhas, né, estimuladas a serem mães. E os homens estimulados a serem livres e do jeito que eles desejam, né. Então, as mulheres brincam de casinha, os meninos brincam de, sei lá, aventura, pirata, né, enfim. Tem carros e, quer dizer, eles são criados para o mundo, a gente para dentro de casa. E qual a implicação disso? A implicação disso é que a menina cresce querendo ser princesa, né, esperando o príncipe encantado. O menino cresce, o ponto máximo da vida da mulher seja ter filhos e se casar. Apesar de hoje isso já ter mudado bastante, ainda assim, a mulher hoje já tem uma expectativa maior de entrar no mercado de trabalho e tal. Mas ainda, hoje você vai chegando perto dos 30 anos, aí começa a galera. E aí, quando é que você vai casar? Vai ficar soltinha? 30, beleza, já tá novinho. 35, pô, ó. 40, você já tá quase na beira da morte, né. E aí é uma pressão da sociedade para que, caraca, você não vai ter filho. Como assim você não vai ter filho? Então, quer dizer, mesmo com essa entrada no mercado de trabalho, existe toda uma pressão social que demanda da mulher um posicionamento em relação a ter filhos, em que ela, quando ela opta, por exemplo, de fato, não quer ter filhos, nossa, isso é quase um pecado, né. Você é quase desumana. Como assim você não quer ter um filho? Piora. Se a gente considerar ainda o machismo que, muitas vezes, faz com que os homens não queiram usar contraceptivos, que faz com que as mulheres, o estupro de mulheres, e quando eu falo estupro de mulheres, não é aquele estupro daquele tarado na rua que te pega na rua, do teu melhor amigo. Quando você toma uma cerveja, alguma coisa, que você fica um pouco mais solta, e que se aproveita de uma situação, às vezes é o próprio parente dentro de casa. Os dados dizem que 80% dos casos são pessoas conhecidas do seu mesmo círculo social. Exato. Alguém próximo. Exato. E aí, quantas mulheres, de fato, denunciam no estupro? Pois é. Porque a polícia também é machista. Você vai chegar numa polícia, você vai ser ridicularizada, você é oprimida. Aí criaram a delegacia da mulher. Nossa, isso foi uma conquista. Ainda assim, as instituições são patriarcais. As mulheres funcionam numa outra lógica. É por isso que ser mulher, ser feminista é revolucionária. Porque essas instituições aí foram pensadas e são reproduzidas dentro de uma lógica patriarcal. Que nos oprime, que nos exclui. Então, o que eu quero dizer? As mulheres engravidam por vários fatores que vão muito além da sua escolha. Existe a pressão da sociedade. Existe o estupro. Existe o machismo dentro de uma própria relação consentida, que o cara, às vezes, não usa camisinha. Não quer usar e não usa e banca. E aí os métodos contraceptivos ficam sob a responsabilidade exclusiva dela. Ah, mas ela não tá tomando remédio? Aí mandam a gente se encher de hormônio. Olha só, loucura. A gente precisa se entupir de hormônio pra não engravidar. Porque o cara não usa camisinha, que é um método contraceptivo que não interfere em absolutamente nada no organismo dele. Mas a gente não. A gente se violenta. Aí muitos de mulheres falam, não, mas eu prefiro tomar pílula. Não parar pra pensar. Será que isso é uma escolha nossa mesmo? A pílula é uma conquista. Porque depender da gente já é um avanço. Não quero dizer que eu sou contra a pílula, não. Mas o que eu digo é que a pílula é uma consequência da gente não poder confiar exclusivamente nos homens, nos métodos contraceptivos. Porque a camisinha é o melhor método contraceptivo que existe. Porque não previne apenas da gravidez, mas previne também de várias doenças, né? Então ela é perfeita. Por que que não se usa? Aí a menina engravidou. Ah, mas não usou camisinha. Será que é tão simples na hora ali do vamos ver? A menina bancar. Não, você não usa a camisinha. Na hora do vamos ver é muito difícil. Já é difícil em outros momentos. Aí a menina vai lá engravida. E mesmo... É quer dizer, eu tô falando assim de várias questões que levam as mulheres a engravidar para além da sua escolha. Mas e mesmo que, poxa, rolou tudo, conforme ela ri, ela engravidou. Mesmo nessa situação, se ela não quer... Ela vai se obrigada. Cara, o corpo é dela. Quem determina o que acontece dentro do corpo dela é ela. Essa noção, né, de que a sociedade pode controlar nossos corpos, vem do patriarcado, vem da igreja. Essa ideia de que podem controlar nossos corpos, isso é patriarcal. O corpo é nosso. Ninguém tem direito de decidir o que acontece dentro dela. Ah, mas é uma outra vida, tá? Quando que começa a vida? Quem vai dizer a verdade? Ciência fala uma coisa, religião fala outra, o meu instinto fala outra. Quem pode determinar a realidade, a verdade? E mais, tá dentro de mim. Então não é simplesmente uma questão de quando começa a vida. Se trata de dizer que a vida tá dentro de mim, quem decide sobre ela sou eu. Entende? Porque sou eu que vou correr isso, que é o meu corpo que vai se transformar. Cara, é minha... É meu corpo, meu corpo, meus órgãos. Caraca, é meu! Amigo! A sociedade não pode controlar meu corpo, entende? Isso daí é... E a razão fundamental... As mulheres morrem. Justamente por isso, porque o corpo é delas e se elas não querem uma gravidez, elas vão dar uma maneira... Elas vão dar o jeito delas de não ter esses filhos. Milhares e milhares de anos, as mulheres têm práticas que envolvem... Tem essas práticas... Eita! Já caiu. Tem esse conhecimento das ervas, tem tudo. As mulheres vão dar um jeito e vão abordar, porque se elas não querem, elas vão ter. Na sociedade moderna, científica, que a gente vive hoje, isso fica mais difícil, porque a gente fica muito independente da indústria farmacêutica, né? E isso tira um pouco o controle do poder das mulheres, porque a ciência também é patriarcal, tá? O conhecimento das ervas, dos chás, da terra, isso daí é muito feminino. E a gente, quando nos afastam disso daí também, isso também é uma estrutura de poder. Tô viajando aqui. Mas olha só... Não! Mas o que eu quero dizer também é que as mulheres dão o seu jeito e vão abortar. E morrem! Aos milhares! Principalmente as mulheres negras e pobres, porque as mulheres brancas e ricas, elas ainda têm algum recurso pra pagar uma clínica clandestina, pra pagar um medicamento, um citotec, sei lá, que é talvez um pouquinho melhor, não precisa nem ser tão rica, né? Mas são remédios também altamente violentos que colocam em risco a vida das mulheres. E aí, gente? De quais vidas a gente tá falando? A gente tá selecionando vidas, sabe? A vida de todas essas mulheres que estão morrendo não valem? Então, assim, é uma questão de empatia, é uma questão de humanidade, sabe? A gente pensar na vida dessas mulheres. É por isso que não basta descriminalizar o aborto. Hoje a gente vive num país que pelo menos garante o aborto, os casos de estupro, né? Mas tem que ser muito pra além disso. E nesse sentido, não basta descriminalizar, tem que legalizar o aborto, tem que ser gratuito. Professora, agora, por um lado, um teor mais político. O que você acha da PL 5069 que é mais severa para criminalizar o aborto em métodos contraceptivos? A gente vive um momento político no Brasil de uma ameaça muito séria de retrocesso no direito das mulheres, né? Claro, quando a nossa luta começa a reverberar e a mexer um pouco mais nas estruturas de poder, você tem uma reação, né? E acho que a ascensão desse fundamentalismo religioso que se traduz aí, né? Numa bancada evangélica e altamente conservadora que tem as suas personificações, né? Na figura do Eduardo Cunha, no Marcos Feliciano, né? Eles almejam de todas as formas justamente reverter um pouco essa caminhada, né? Do que nós estamos há tanto tempo. E com isso, prejudicar as conquistas, quer dizer, nossas conquistas já são poucas. Se a gente parar para pensar do que a gente precisa de fato, né? Ter uma... Existem vários países em que o aborto já é legalizado, né? Quer dizer, e isso já deixou de ser um tabu porque muita gente fala não se legalizar o aborto, todas as mulheres vão abortar. E ninguém vai querer usar... Não usar como método contraceptivo. É isso que eu ia perguntar. As pessoas, elas são contra o aborto porque elas acham que, tipo, isso vai aumentar o número e tal. Na verdade, diminui. Mas... Exatamente. Como se fazer uma cirurgia super invasiva, traumática, não existe uma mulher que tenha passado por um aborto e que tenha ficado de boa com essa experiência. Não, finalmente, está. É uma experiência muito, muito, muito traumática. É uma violência muito grande no nosso corpo. Vivenciar um aborto não é fácil. Então, isso nunca seria banalizado. Países, por exemplo, como o Uruguai, que legalizou o aborto... A gente se sente que diminuiu a... Diminui. Diminui. E as mulheres se sentem mais seguras, mais acolhidas pelo Estado, no sentido de, realmente, você ter essa oportunidade de escolha. Isso nunca vai ser banalizado. A diferença é que as mulheres vão parar de morrer. Então, inclusive, não é apenas essa legislação que prevê que uma mulher, inclusive uma mulher que vai para o hospital, mesmo sendo vítima de estupro, tem que avisar a polícia, sabe? Sim, cara. É muito constrangimento, muita opressão. Então, isso não pode acontecer. E acho que nós vivemos também um ambiente muito fértil de luta das mulheres. A gente está vindo da primavera das mulheres, né? As mulheres foram às ruas para fora a cunha. Eu estava lá, nas manifestações. Eu também, né? Mais incríveis. Eu vi vocês lá. Mais incríveis na luta. Porque a luta se faz todos os dias, no nosso cotidiano. A luta se faz na rua também. E a luta se faz pressionando as instituições em alguma medida para que elas ecoem a nossa voz. Então, a gente tem esse desafio colocado aí, que é impedir essa ameaça desse retrocesso, né? E, felizmente, o cunha já caiu, né? Vai cair de vez agora. Tchau, querido. Pois é. Mas a gente também não pode se acomodar nisso porque ele é só pinta de um iceberg. E é aproveitar as mulheres na rua para radicalizar ainda mais. é a gente lutar justamente pela legalização do aborto. Ih, olha! É a gente lutar pela legalização do aborto e a gente realmente avançar em vários outros campos do direito das mulheres. Certo. O cunha caiu, mas recentemente foi admitida a secretária Fátima Pelaz. e na secretária que eu não soube, que eu tô confusa. Bom. A Fátima Pelaz como uma nova secretária de política para mulheres e seu posicionamento contra o aborto. Então, acompanhei de longe, né? Mas eu acho que, assim, a gente precisa entender as pessoas, inclusive as mulheres, como seres políticos, né? Ser mulher não te torna necessariamente feminista e não te torna necessariamente defensora das pautas que o feminismo ou os feminismos, né? Porque mesmo o feminismo existem muitas diferenças. Existem algumas pautas em comum. Uma delas é realmente a legalização do aborto. Aí, quando a gente vê uma mulher à frente de uma secretaria contra o aborto, isso nos causa um estranhamento muito grande, né? Mas é, aquele retrocesso que eu falava, eles vão buscar justamente o quê? Representatividade para esse retrocesso. E na luta política existem várias outras negociações que escapam a questão de gênero, né? Então, o que a motiva a estar lá, seja por uma fé religiosa, patriarcal... Ela é uma grande representante da bancada evangélica. E... Eu cheguei a dar uma lida na história dela e... Ela nasceu vítima de um estupro. E... A mãe dela estava presa durante esse período e vários projetos delas envolvem para mulheres presas. Assim, é... São projetos bons, mas eu achei muito retrocesso contra o aborto e agora a gente está na Secretaria de Política de Fala Mulheres. Ainda mais nesse período atual que a gente vem de isso. O discurso religioso do direito à vida ele precisa ser contextualizado. Porque de que vida a gente está falando? A não legalização, a criminalização do aborto ela leva à morte de milhares de mulheres. O que a gente faz com isso? O problema é delas? Não, o problema é nosso, o problema é social. e o fato dela pessoa não ser a favor do aborto tudo bem mas a gente não pode entender que um Estado laico assuma essa postura religiosa. Ah, porque eu tenho a minha fé eu acredito que o aborto não é uma coisa bacana e tal. Tudo bem, cara. Você não pode obrigar que todas as mulheres inclusive aquelas que não professam da sua fé acreditem nisso. E vamos discutir religião também porque a religião também é construída numa estrutura patriarcal. O que isso representa? Então as mulheres elas são oprimidas de várias formas, né? Eu acho que a primeira questão é a gente ter uma empatia com essas mulheres que estão morrendo. E acho que elas devem ser a nossa prioridade. E o restante é o direito de escolha de cada uma. Então é um pouco isso que a gente precisa tomar conta. A gente não permitir que o discurso religioso vire o discurso do Estado porque o Estado é laico. E a gente deve garantir que ele continue assim justamente para que quem é religioso faça o que acredita quem não é faça o que acredita mas que todas tenham essa oportunidade de escolha. E isso só vai acontecer quando o aborto for legal, público, gratuito e seguro para todas as mulheres. Super bom, então professora muito obrigada. Ai eu que agradeço. A gente está muito feliz. Obrigada. E é isso. Valeu gente, saudades de todo mundo.